Oi, pessoal. Bom, hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre o aplicativo What Speaks, né, que tá me fazendo aí ganhar uma renda extra usando a internet. Antes de eu contar pra vocês um pouquinho da minha história, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, né, do aplicativo que eu me inscrevi, pra quem quiser e também conseguir ganhar uma renda extra, né, quem quiser poder tá se inscrevendo também. Então, eu trabalhava numa rede de supermercados aqui da minha cidade e quem já trabalha em supermercado ou quem conhece sabe que a gente não tem nenhuma folga, né, é sábado, domingo, feriado e eu já tava bastante cansada, né, bastante cansada de trabalhar assim e eu também tenho um menino de 3 aninhos e eu também não tinha tempo pra ficar com ele, né, eu não conseguia cuidar dele também. Foi aí onde eu resolvi fazer um acordo com a empresa, né, e sair. Eu fiquei durante 5 meses no seguro-desemprego, né, e quando tava acabando o meu seguro-desemprego eu já tava ficando bastante preocupada, porque eu não tinha arranjado outro serviço, né, e eu não tinha nenhuma renda pra eu poder ficar em casa. Foi aí onde eu comecei a procurar métodos pra ganhar dinheiro, né, usando a internet, sem eu precisar sair de casa, né, e eu já tinha tentado ganhar dinheiro com o Facebook, não tinha conseguido, eu tinha tentado ganhar dinheiro também com o Instagram, também não tinha tido o resultado, e foi aí onde eu ouvi falar desse aplicativo, né, que é o WhatsApp, que basicamente é um aplicativo que você vai avaliar grandes empresas pelo WhatsApp, né. Ele não é um aplicativo que você vai ficar rico, não, pessoal, não é assim que funciona. Ele é um aplicativo que você vai conseguir aí uma renda extra, né, uma renda extra pra você pagar talvez uma conta de luz, se você mora de aluguel, te ajudar no aluguel, pagar alguma coisa que você esteja precisando aí fazer uma compra no mercado, ele é uma renda extra, né, na verdade, e ele tem me ajudado bastante, porque como eu tenho um menino de 3 aninhos, eu consigo trabalhar de casa, né, eu consigo fazer essa renda extra aí de casa usando a internet, né, no conforto do meu lar, né, sem eu precisar sair, e mesmo assim eu posso estar com o meu filho, né, que é o que é mais importante. Então, ele é um aplicativo que sim, gente, que realmente funciona, que você realmente consegue aí ganhar uma renda extra, né, que você consegue tirar uma renda extra aí usando a internet e do conforto da sua casa, né. Como eu disse, não é um aplicativo que você vai ficar rico, não é assim que funciona, mas ele é um aplicativo que você vai conseguir sim aí uma renda extra pra você ficar em casa, né, trabalhar de casa, conseguir aí ficar em casa, ou se você tem filho, conseguir cuidar do seu filho em casa e mesmo assim ainda conseguir ganhar um dinheiro, né. E eu senti necessidade de fazer esse vídeo, porque como eu disse pra vocês, eu já tinha tentado outros métodos, né, pra ganhar dinheiro com a internet e eu não tinha conseguido. Então, fica aqui a minha dica pra quem quiser, né, e mais uma vez, o link que eu me inscrevi vai estar aqui na descrição do vídeo, é pra quem quiser também se inscrever e também conseguir ganhar aí uma renda extra usando a internet, né, de casa. Um abraço!